Fala um pouco, já que você está falando do nosso amigo Guga, meu patrocinador, fala um pouco da experiência que você teve com a capa da GV, tanto na 400, poxa, fala aí da importância. Isso aí eu tenho que falar que tanto na 400 como na 200, cara, eu acredito que a minha viagem com a 400, cara, ela se tornou prazerosa, principalmente por causa da capa, cara, que é outra pegada. Uma dominar 400, pior ainda 200, que o banco dela parece um mousepad, sabe, tão fino que é. Então, eu falo pra vocês, moto da Bajard, o banco não é bom, cara, não é bom. Então, comprar uma moto da Bajard, pode pegar sem medo algum, a capa da GV, ela dura bastante. Eu tenho na minha Imaré também, a capa que você que me arrumou lá atrás ainda, eu tenho a capa na Imaré, me acompanho em todas as viagens. E uma coisa eu falo, cara, capa da GV Bancos é monstro, Chico, de verdade. Você só vai realmente dar valor a ela quando você não tem, quando você usa e você tem que deixar de usar. Eu andei hoje com a Dominar 250 sem capa, é terrível. É uma moto legal, mas com a capa é uma outra experiência, né? Não ganho um centavo da GV Bancos, nada. Mas eu falo pra vocês, o produto é de qualidade e faz toda a diferença na condução da moto, cara. De verdade mesmo, não é mexer, não. E é basicamente a mesma capa da 400, não é a mesma coisa? É a mesma. A 250, quem for comprar a 250. Mesma medida, mesmo encaixa o tanque, é o mesmo tanque. Por isso que eu falo pro Renan que 90% da Dominar 250 é 400. Eu até fiz um vídeo hoje pra falar assim, o cara tá achando, né? Oh, a minha Dominar 250 custa 22.500. Com 3 mil reais a mais, eu compro o Dominar 400. Ah, mas vai ser muito caro pelas peças. Não, a peça é a mesma. Entendeu? Então, o cara que comprar uma Dominar 250, espelhinho, carenagem, bloco ótico, escapamento, bacalhauzinho do lado, tudo, vai pagar o preço do Ninar 400. E aí eu acho que também tá uma jogada do seu Baldi, né? Que ele distanciou o preço de aquisição das motos, mas quem entrar vai ficar preso nesse Jet 7 infinito. Ô Edu, fala da sua experiência com a capa da GV também. Bom, eu coloquei a capa da GV Bancos na XMAX em 2000, e acho que 21 eu coloquei a primeira vez. E eu fiquei apaixonado. Detalhe, naquela época foi meio que o protótipo da XMAX. Sim. E aí eu disse pra ele o seguinte, Ô Gustavo, você precisa mudar a frente ali, porque quando eu abro o bocal do tanque, tá batendo na capa. E ele consertou isso depois dessa vez que eu usei. E recentemente, quase três anos, dois anos e meio depois, ela abriu o bico, porque foram sol, chuva, viajo já, viagem pra caramba, uso diário. E aí eu falei, bom, preciso resolver o problema. Resolvi como? De novo, comprei uma outra capa da GV Bancos, só que agora ela já veio com o rebaixo na frente pra não ficar batendo na tampinha do tanque, né? E a Tracer, gente, eu não tô aqui também de novo, né? Eu não tô aqui pra ficar fazendo médio com ninguém. Quando eu fui comprar a Tracer, sem brincadeira, a Fernanda falou assim, tem capa da GV? Legal. Aí eu mandei mensagem pro Gustavo, Gustavo, você tem capa da Tracer? Ô meu rei, eu tenho sim, seu lindo, não sei o quê. E aí ele foi e mandou pra mim a capa da Tracer. Então, eu não fico sem também. Vocês foram pro Atacama? Nós fomos pro Atacama usando a capa da GV na Tracer. E eu não tiro, gente, não tenho por que tirar. Tem um detalhe, né? Tem até um rapaz aqui que falou sobre que ele comprou, não deu certo pra ele, o que o pessoal acha da capa do banco do fulano, do ciclano. Hoje teve uma loja de bancos famosa aqui de São Paulo, fez uma capa pras Scrumber 400. Desculpa, capa não, fez um banco. Jesus Cristo, cara. Como ficou feio, gente. Como ficou feio, cara. Ficou muito feio. Então, assim, o bom da capa da GV é que ela deixa quase original. Não, e outra, deixa quase original. Não é aqueles bancos que você faz fora que fica parecendo uma poltrona. Então, é isso. Tem muita gente que olha pra minha X-Maxx e fala, isso é uma capa? Aí eu falo, é capa. O cara fala, não, não pode ser. É sempre assim, tanto em uma como na outra. Não tira a originalidade. Isso é que é legal, cara. Não tira. Não tira. E o Google consegue... Vocês que são velhos, eu sou jovem, mas vocês são velhos. Vocês lembram daqueles relógios SWOT que você trocava pulseira? Troca pulseira. É o mesmo conceito. A capa da GV, ela tem esse conceito. Você quer mudar a cor? Você bota a cor diferente. Quer botar um marrom? Quer botar uma costura diferente? Você coloca. Quer colocar o logo da Triumph, no caso da Scrambler? Ou da Dominar? Colocar a Dominar? O Google está agora avançando nessa questão do alto relevo. Cara, o Google está com outra pegada agora. E tem gente que diz assim pra mim, ah, mas peraí, você usou na X-Maxx, usou na 3, e na moto tal. Eu falo, gente, o cara só faz isso. A experiência dele é fazer só isso. Pra mim não interessa se é pra moto A, B ou C. O Google só faz capa e eu tenho certeza que ele vai fazer a capa sempre da mesma forma pra trazer o conforto que a capa da GV Banco traz. Vai ter gente que diz assim, ah, pra mim não serve, eu não senti nada. Aí o cara tem que ir num médico, talvez, pra dar uma olhada no fufu, porque às vezes ele não está sem a sensibilidade necessária. Faz a diferença. Pra mim, na Interceptor, fez toda a diferença. Ricardo sabe que rasgou, rasgou a minha calça. Eu tinha uma calça da Tex, rasgou, calça de viagem. Aí o que é que nós fomos, Ricardo? Fomos lá pra Curitiba, porque quando eu cheguei em Curitiba, a gente fez 3 mil quilômetros em 8 dias. E aí chegamos em Curitiba, a primeira coisa que eu falei, Marcão, me leva numa loja dessa pra eu comprar uma calça de... Eu não tinha a capa de bancos, tá, gente? Não tinha a capa da GV. Fiz 3 mil quilômetros com a Interceptor, com o Ricardo, meu irmão. E aí cheguei lá em Curitiba e falei, Marcão, me leva imediatamente pra uma loja pra eu comprar uma calça de ciclista. Porque eu sempre viajei assim antes da GV. E aí comprei uma calça de ciclista pra ficar com o fufu mais confortável. E viajei assim. Mas eu sofria. E aí foi assim que o Google entrou na minha vida. Porque quando ele viu o meu conteúdo eu reclamando e a calça rasgada... Olha, só pra vocês terem ideia, eu fui depois, quando eu voltei pra Campinas, porque eu fiz toda a viagem e cheguei em Campinas, eu fui jantar com o Fernando. Jantar não, foi um almoço. Nosso amigo Fernando, da Royal Enfield Campinas, eu fui almoçar com ele no restaurante com a calça rasgada. Eu tava de moto, aí eu tava de calça, motociclista, tava lá viajando. E o Fernando, vamos almoçar, Chico? Vamos. Ficou com a calça rasgada no fufu rasgada. Aí o Google fez assim, ó, não vou permitir isso que eu aconteça. E o Toinho fez a ponte, meu amigo Toinho, e hoje o Google é meu patrocinador já há dois anos. Mais dois. Agora já foi. Eu ia falar até pra colocar aqui o contato da GV Bank, porque tem muita gente que tem muita moto. A gente tem contato com o Google, porque tem tudo lá, gente. Qualquer moto. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Foo, Foo, Metatomic, here to stay. Without you I can't remain. My savings I wanna slay. Foo, Metatomic. Echoing through the night. Feel the power in your veins. Setting wrongs to right. Tchau 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 Tchau